Leidiana, doutora biópsia, indica papiloma, sem nódulos nos exames de imagem. Seria caso de nova biópsia? Papiloma é uma lesão papilífera da mão. O que é isso? Dentro do canal de leite, a gente tem o canal de leite, vou até colocar uma figura aqui, um pouquinho aumentada. Então, aqui, a gente tem os canaizinhos ali, né? E o papiloma é quando cresce, como se fosse uma carninha, né? Em outros órgãos isso chama de pólipo, mas ele cresce dentro de um canal de leite e fica um pedículo ali, uma pontinha, né? Que irriga essas células de mama que cresceram para dentro. Então, mais ou menos isso é um papiloma. E a principal manifestação clínica de um papiloma é saída de sangue ou líquido pelo mamilo de forma espontânea. Você, de repente, chega no final do dia em casa e está ali uma manchinha de sangue ou uma manchinha no seu sutiã. Então, isso acontece nesse papiloma. Mas o papiloma não é câncer, tá? Mas, às vezes, por biópsia de agulha fina, de agulha tipo corbiópsia normal, é difícil fazer esse diagnóstico. Recentemente, eu tive uma paciente que, mesmo depois que eu tirei por cirurgia aquela lesão, ainda ficou dúvidas. Eu tive que mandar para a minha ex-orientadora, que é uma das melhores patologistas de mama do Brasil, para ela dar a opinião dela em relação a isso, né? Porque é uma lesão realmente muito difícil de fazer diagnóstico. Então, as lesões papilíferas, idealmente, a gente retira elas para poder fazer um diagnóstico. Eventualmente, alguns procedimentos mais recentes, talvez, quando você retire com uma agulha de mamotomia, que é uma agulha um pouco maior, né? Às vezes, consegue fazer esse diagnóstico. Mas, não, tá? Não... Pera aí, deixa eu voltar a pergunta. Tem gente me ligando. Pera aí. Esse Instagram é complicado. Pronto. Voltando. Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Biópsia indica papiloma. Sem nódulos nos exames de margem. Seria caso de nova biópsia? Eu faria uma cirurgia. Retiraria essa lesão que foi vista para ter certeza do que é isso. Ou, se tivesse disposição à mamotomia, talvez eu também pediria. Então, é sim, precisa de uma nova biópsia para confirmar. Como você tem aqui? E aí, você tem, vai lá. E aí, você tem, vai lá. E aí, você tem aqui.